O mês de junho deve ser lembrado com o objetivo de repudiar todo o ato de violência contra o idoso. O mês de junho iniciou com o tema, o respeito nunca envelhece. O mês 6, ele tem a cor violeta e representa a forma de combate e conscientização de violência contra a pessoa idosa. O junho violeta é um mês inteiro de consciência à não violência contra o idoso. Nós temos aí várias redes de apoio, como a Prefeitura, o Centro de Convivência, o Ministério Público, Polícia Civil Militar. Nós estamos fazendo uma programação para que o mês todo seja um mês de chamamento da população para que entenda que esse idoso sofre violência e que isso é clima, independente de ser do vizinho, de ser do filho, de ser do neto. Então, ontem foi a abertura lá na Câmara dos Vereadores, no Plenarinho. E nós temos camisa, a imprensa também, com certeza, a primeira dama que conseguiu vai fornecer para que a gente vá esse mês todo tendo esse debate da necessidade desse debate e da ventilação da violência contra o idoso. que ela existe, assim como a violência contra a mulher. E a gente, durante muitos anos, conseguiu chamar a atenção. E também foi uma surpresa muito boa para a gente saber que existe o junho violeta. Então, esse mês inteiro é de conscientização, tá? Vão ter diversas ações. Eu convido a população a participar, principalmente a população da terceira idade, porque o que eu vejo muito nos eventos que eu vou são os mesmos idosos, entendeu? Então, vamos participar, tem uma caminhada dia 17, sairá lá do lar, São Vicente de Paula. Quem puder ir até lá, quem puder visitar nossos idosos lá no lar, avise que você quer ir, quer vir. Não custa nada a gente dar atenção a esse idoso que só pede um carinho, só pede uma conversa. Não precisa você levar dinheiro, nem nada não, nem comida. Eles são bem tratados lá. Mas eles carecem de pessoas que possam conversar. E eles querem contar da vida deles, das experiências passadas. Mês passado eu consegui, graças a Deus, junto com a prefeitura, que uma idosa que sofria uma situação de maus tratos, que ela conseguisse. Hoje em dia ela tem fisioterapia, ela manda foto, a diretora, ela manda foto, ela fazendo a unha, ela fazendo fisioterapia. E essa senhora dava cinco meses a camada, sequer cadeira de roda tinha. E hoje ela é bem tratada, bem cuidada, ela tem com quem conversar, tem os outros idosos e participa de todas as programações. Então é justamente para isso, esse mês. Para que vocês, para que nós, nas novas, saibamos volumes, que a gente tem que cuidar dos nossos idosos. Falou conosco também a coordenadora do projeto Cidadania Ativa, Carize Pedroso, que está aí comandando esse trabalho excelente, em parceria com a Prefeitura Municipal de Santarém e as Centras. O projeto Cidadania Ativa é um projeto de esportamento de estes em ação. Ele é um projeto, juntamente com a Bíblia de Valor, que é em parceria com o Banco de Santarém, mas que funciona nas centras. Esse projeto é inovador, porque ele é para os idosos que não estão ligados aos CRAS, nem aos CCI. Então há pessoas que estão de roda, de rios, quilombolas, os povos indígenas, todos esses idosos que estão longe desse sistema do CRAS, ou do CCI, o Cidadania Ativa vai até eles. Então a gente não trabalha na Lurban, a gente trabalha na área rural, na área de equipe. É um projeto inovador, que já foi até premiado, graças a Deus, e aí nós estamos atendendo a 250 idosos espalhados em toda a região aqui do nosso município. É um projeto diferenciado, é isso mesmo? É isso mesmo. É bem diferente, porque nós trabalhamos também com aqueles idosos que têm Alzheimer, a gente faz visita com aqueles idosos que eles não podem sair de casa, então nós temos toda uma equipe preparada, nós trabalhamos com a memória, com a terapia. É um projeto muito lindo, precisa ser divulgado, para que aquelas famílias que querem que seus idosos estejam convidados por nós, é só nos procurar aqui nas centras. E essa foi a programação de abertura do Júlio Violeta, O Respeito Nunca Envelhece. Obrigada e até a próxima. Continue ligado na TV Impacto.